Real Trap Record Eu já não sei o que fazer e já nem tô te compreender Tenta fazer algo que vem me fazer perceber Eu também te respeitei desde o coração Agora olha só pra ti tá já chorando no chão Julgavas que no passado era só paixão Agora pego tudo e boto no caixão Pra tu saberes que na paixão existe tentação Tu foste tentado de todo lado Calado com teu cunhado, brincando, pisado Tô conçado e enganado Foste tu ia por ser um tolo Pegavas minha bunda do jeito que eu gosto Tu me trocaste por outra, já estás no poço Chei, bro, olha goludo Tudo sei que mate Brincaste com minha life Baby, eu sou uma gun Se brincas comigo eu não penso Vou te atirar Já não quero não tatar Eu não quero não tatar Não quero não tatar Não quero não tatar Isso não tatar Não tatar Não tatar Isso não tatar Quando eu dizia que te amava Tu já não molhava E agora tens com esse papo De que estás com mágoa Não vou olhar pra tua cara Porque tu és piranha Você me magoou Me deixou parada Toda desamparada E agora tens com esse papo De que me trapara Até parece que eu vou Com a tua cara Baby, ai Pois tu no passado Dizias que me amavas Tu vinhas com força E me chamava de morro E eu acreditava Não sabia de nada Mas agora já sei Se soubesse Antes arranjava uma granada E acabava com você E a sua namorada Porque tu me trataste Como uma safada E agora eu tô sentada Numa dada situação A pensar em ti A pensar em ti Já não quero não tatar Eu não quero não tatar Não quero não tatar Isso não tatar Eu não quero não tatar Não quero não tatar Isso não tatar Amém